Doutor Mário, ao estar aqui há um vítulo de sensibilidade de poder alcançar a titularidade de imã e a validade. Está preparado para isso, se isso acontecer? Está preparado para você. Não tenho sempre a vida a falar. A gente trabalha todos os dias para poder nos ser titulares. Podemos estar aqui para nos vitais. Tem alguma indicação concreta de que vai jogar? Não, não, eu não ia falar a respeito comigo. Vou aguardar a decisão do Luís. Fica-te-o. Fisicamente, depois de ter estado algum tempo parado. Sim, estou totalmente recuperado. Esta semana comecei a treinar de 100%. Não há problema físico. Bom, Mário, acho que nos últimos dois anos o guarda-redes sempre estados pelo Braga e todos tiveram sucesso. O Eduardo foi o que teve mais, até porque teve mais tempo desde o início da época e também coincidiu com a época que o Vitário fez quanto o outro. Depois do Kizé, que também esteve muito bem. O Mário veio também esteve bem, mas apoiou uma equipa com muitos problemas. Ainda assim, está de repente de ter vindo. Não, como eu disse, a gente tem todas as experiências tão positivas, ou experiências menos ou menos boas. Tentamos ter acentuações. Um dos objetivos que eu ofereci para mim este ano, claro, que era poder jogar com mais regularidade. De qualquer maneira, joguei mais, com certeza, se tivesse ficado no Braga, o Vitário. Então, a gente sabe isso, mas tem o guarda-redes e poucas hipóteses dão aos outros concurrentes diretos dele. É assim, comparado aos outros anos, o Vitória também não fugiu muito à regra. Eu penso que, se calhar, poderíamos já ter decidido a manutenção, mas são jogos que, por vezes, se tornam complicados. Então, esperamos já domingo a gente conseguir alcançar a manutenção e não nos vamos pela última jornada. Está a ver se não fica a cá para lá, não é? Estou a pensar, não sei, tem um contrato com o Braga, o Braga é que... Pois é, perde sempre o Braga e o guarda-redes e o guarda-redes e o guarda-redes, mas a nível pessoal, por não ser nível pessoal. Sim, gostei, gostei de estar cá, acho que a época já está a terminar, não é? Foi o clube que gostei de cá estar, no entanto, isso pertence, a decisão pertence também ao Braga. Exato. O Vitória, o domingo, mesmo sem ganhar, pode garantir a manutenção, está dependente do jogo de eleições. Acho que por isso vai haver mais ansiedade, os jogadores vão estar a jogar mais preocupados com isso, vão tentar fazer o jogo, tentar fazer o trabalho de casa e ganhar e evitar. Claro, o nosso primeiro objetivo é vencer o jogo. Não vou voltar aqui a dizer que não vamos estar a pensar no jogo de eleições, porque, sempre, claro, já nas outras jornadas, o resultado de eleições sempre nos interessou. No entanto, dependemos só de nós, portanto, se a gente vencer, o resultado de eleições é indiferente, portanto, a gente nem pensa sequer que o eleições possa vencer e a gente vai ficar aí com um ponto de avanço. Em relação a este domingo, este jogo com o Maritinho, há alguns problemas especiais com os jogadores? Assim, o Maritinho, neste ano, se calhar, não fez a época que se esperava, pela qualidade que tem na equipa. Aquele ataque do Maritinho é sempre uma alta ter a atenção, porque tem jogadores muito raros e, tecnicamente, muito burritos. Portanto, eu penso que a nível defensivo temos que estar muito concentrados. Ok? Ok. Obrigado. Obrigado.